A Nobel do Brasil está sempre inovando e se preocupa com o bem-estar e segurança da sua família. Por isso trouxe uma linha completa de gel antissépticos. É o Pure Hands, que protege suas mãos contra 99,99% dos germes e bactérias. Além de proteger, deixa a pele macia e hidratada, pois contém aloe vera. Disponível nas versões neutro, lavanda e morango com champanhe. E se preocupando também com a dengue, chikungunha, zika vírus, preparou para você uma linha de repelentes para toda a família. Icaridin é um repelente de alta eficácia para adultos e crianças, em loção e spray. O repelente sossego em loção e spray protege toda a família. Sua fórmula eficaz protege por até 4 horas. E você encontra todos os produtos da Nobel do Brasil nos principais supermercados, padarias, farmácias, empórios, casas de materiais de construção, distribuidoras, grandes atacadistas e também com a JAS Representações com o José Ananias. Qual o telefone, Ananias? 32 99 20 58. E tem também o celular? 99 7 12 69 17. Se você preferir, entre em contato através do e-mail josenanias.gmail.com Nobel do Brasil, com os melhores produtos para você e para a sua família.